Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje vocês vão acompanhar como que foi o maior e mais intenso concurso de dança que eu participei em 2022. Foram seis dias direto lá no teatro, com coreografias que eu dancei, outras que eu montei. Então eu espero que vocês gostem de acompanhar, tem trechos das coreografias ao longo do vídeo. Eu mostrei os cursos que eu fiz, então é isso. Fiquem com o primeiro dia de swing dancer. Bom dia, galera. Estamos aqui tomando café da manhã. A gente acordou quatro da manhã, porque a Semana Swindança tá começando. A gente tem concursos todos os dias e estamos indo para Porto Alegre. A gente tá saindo de casa com apenas isso de mala, isso é só meu. Tem ainda ali as do Rodrigo. A gente chegou em Porto Alegre, agora tá indo pro nosso urbino. E ele é bem bonitinho, cheio de plantas, uma vibe vegana. Ainda hoje de manhã eu faço um curso de jazz com a Cristina Kará, que vai ser de graça o curso que o festival oferece. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu trouxe de casa. Esse snackzinho, aqui tá rine pra porno pão, alguns temperos, muita barrinha de proteína, legume desidratado, castanhas, proteína de soja. Por baixo do uniforme eu já tô com um colã que eu vou usar pra fazer curso. E eu tô preparando agora o lanchinho pra eu comer. E eu tenho certeza que eu vou estar com fome, porque eu tomei café bem cedo. Eu preparei aqui uma banana com granola, proteína isolada e chia. Já estamos indo pro Teatro do Sesi. Lá eu vou fazer o curso da Cristina Kará, que é das 11h até meio de meia. Depois já tem ensaio de palco com as meninas do meu balé. Enquanto isso eu vou ficar costurando, né? É que tem figurino que ainda não tá pronto, mas vai dar tudo certo, porque as meninas só dançam outro dia, né? No dia que elas dançam? Amanhã. Amanhã no caso, é. O famoso painel do Sim Dança, onde todo mundo tira as suas fotinhos. Aqui, ó, é uma área de alimentação. Você tem muita amplitude de braço. Como é que é o seu nome? Renata. Cuidado pra ele não ir pra trás, ele fica sempre na linha do ombro. Isso. 3, 2, 3, 1. Gente, o curso de Jazz foi muito legal, muito bom. O estilo dela é totalmente diferente de qualquer outra aula que eu já tinha feito na vida. Isso é legal, porque, tipo, traz um desafio. Agora já é perto da 1 da tarde, já chegou um monte de gente. Uma coisa muito legal é que aqui nos concursos sempre tem esses balaios, que você encontra colãs com preço muito baratinho. Ó, tipo esse colã, eu achei muito fofinho. Ele era, tipo, uns 300 reais antes e aqui ele tá por 109. Nessa cestinha de sainhas, algumas estão saindo por 29, outras por 39. Gente, esse colã roxo tá muito bonito, né? Oi! De que escola vocês são? E agora eu já tô indo encontrar as minhas colegas pro nosso ensaio de palco. Esse é o nosso cantinho balé candiciar, cima nos instalamos. Hoje a gente dança duas coreografias, um grupo de Jazz e um conjunto de balé. Bibi? O quê? Qual você tá mais preocupada, Jazz ou balé? Balé. Eu também. Não vamos negar que é uma coisa que dá mais uma preocupação. Tem a questão da sapatilha de ponta. Tu tá no meio do vídeo, não acredito. Não prometo, pode falar. Posso falar? Bom, é o seguinte, nós vamos começar o nosso ensaio agora e é hora de acabar esse vídeo. Porque eu sou muito expressadinha e gosto das coisas na hora. Tu já me conhece, né, Renata? É isso, eu vou parar de gravar. Vamos lá, chega. Acabou. Agora a Annalise vai ter o Open Stage, que é o ensaio de todos os solos ao mesmo tempo. Ela vai dançar um solo de contemporâneo, então eu tô acompanhando ela no ensaio. Porque o coreógrafo não veio, então eu vou fingir que essa coreógrafa vai ficar... Vai mais pro meio! Aqui é a parte de trás do palco que a gente espera. A gente encontrou uma sala secreta aqui no Sui Dança. Olha esse camarim que chique, mas a gente só veio fazer xixi mesmo. O quarto é nóis. Agora vem o mês. A gente tem de tempo pra ensaiar. Geralmente é o tempo da coreografia e mais uns minutinhos. É muito rápido, então tem que chegar, passar e logo marcar o que não deu certo. A gente tá olhando a gravação de um ensaio, daí a nossa profe nos fala o que tem que melhorar. E a gente adiantou? Muito adiantada. A gente veio almoçar aqui no shopping, porque depois a gente vai passar lá naquele mercado e comprar algumas coisas pro Airbnb. Pra quem é vegano, sempre de boas encontrar várias opções no buffet livre. Tinha muita coisa de salada que eu adoro. A gente comprou vários legumes, maionese vegana. A gente começou aqui a fazer as maquiagens e também tá rolando dancinha do TikTok, galera. A maquiagem vai ser bem basiquinha, tipo neutra, marrom, vai ser um brilhinho. Estamos prontas. A Gabi já botou o figurino dela. Eu vou lá botar o meu, tô atrasada. Aqui, ó. Eu vou encher com alguma coisa e o coisa... Infelizmente esconde. Cara, que sorte que ela deu. Já fomos chamadas pra dançar. A Mari tá nervosa, tá animada. Olha, a Mari tá brilhando, gente. A Renata tá animada? Super! Esse quinteto se chama Veredito e a gente tá, tipo, num julgamento. Tentando descobrir quem que é a culpada. Ninguém gostou muito de como foi. Tá todo mundo meio assim... Ai, eu errei isso, eu errei. Eu arrasei. Só quase que eu nascer da secundacinha, ó, gente. Aí uma hora gritaram o meu nome na plateia e eu fiquei mais nervosa ainda do que eu já tava. Não gritem o meu nome, por favor. Isso me deixa nervosa. Já estamos aqui de novo fazendo o cabelo e maquiagem da segunda coreografia. O Jess, que a Mari coreografou. Vou esfumar um preto mais... Passar um batom vermelho e mudar o cabelo. O cabelo do Jess, cada um pôde escolher o seu e fazer. Olha a da BB, BB. A Mari tá fazendo as coquinhas. Você tá no nosso teu? Bloqueei as minhas pedrinhas, ficou assim. Mostra o figurino de Xana. É aquele figurino pra dar muito orgulho pra família. Agora a gente vai correr lá pro teatro assistir a Ana dançar o solo dela. Vou mostrar os penteados das outras meninas, gente. Olha isso. A Ana é um vírus. É um vírus, né, Ana? Ó, aqui tem um Just Dance pra quem quiser jogar. Já perdi a noção de que hora. Mas tá demorando muito pra gente dançar. Não tem mais ninguém aqui nesse camarim. Tô cansada, eu quero dormir. Mas a Tina vai dançar. O glitter, né, e triste. Acabou, dançamos. Eu achei que foi bom. Janta pra levar de lança pra levar de lança, pra levar maçã. Hoje eu tô indo representar. Hoje eu tô indo representando a Pulsar, que é a escola dele. É uma escola de dança com ginástica. E eu tô indo como bailarina e coreógrafa. Então tá indo um solo que eu montei e um grupo que eu montei, mas que eu também tô dançando. É a primeira vez que eu coreografo um grupo. O nome da coreografia é Talvez Nunca Cury. Aí o figurino é uma coisa meio de feridas. A gente quer fazer uma maquiagem artística. As gurias chegaram hoje lá de Canela. Elas voltam. Algumas vão dormir. Quem dança solo amanhã vai dormir aqui. Ó, essa pulseira dá acesso ao camarim. E as meninas que vão dançar só sexta de novo, elas vão ter que ficar a semana inteira com a pulseira. Porque não pode tirar. As gurias vieram aqui nas lojinhas. A gente tem que comprar sapatilha de contemporâneo. Porque algumas não tem. A gente tá agora se arrumando pro ensaio. Colocando sapatilha, ajeitando cabelo. Agora a Su, que vai dançar solo, tá ensaiando aqui antes de ir pro palco. Aqui um pouquinho mais. Esse lado da Manu, da Sofia, tava muito fechado. Eu achei que nosso ensaio foi muito bom. Eu já fiz o meu coque, tô aqui de roupa de balé. Porque eu tenho uma aula de barra teto com o Márcio e o Rondget. Eu acho que fala assim o nome dele. Tô bem animada porque eu nunca fiz uma aula de barra teto. A busca do andeor. Eu preciso que os calcanhares estejam acima do nível do dedão. E quando eu esticar, eu tenho que manter. No balé a gente chama isso de andeor. Quanto mais rente ao chão você tiver no flex, mais você tá trabalhando, né? Vocês perceberam que aqui não tem dobra, né? Quando faz o flex. Acabei de sair da aula, tava muito boa, sério. Deu pra aprender muita coisa. O professor explicava muito bem. E tá muito frio, então eu já botei casaco e tô indo comer alguma coisa. Porque eu só tomei café da manhã e agora já são três da tarde. Já estou na minha décima sobrancelha. A Nath já tá pronta. O Guigo tá fazendo ali o olho das gurias. A gente tá tentando fazer uma maquiagem sangrenta. Não, tá legal, mas põe mais no pescoço. Acho no pescoço mais... Estamos indo dançar. Eu tô muito feliz com a minha estreia como coreógrafa de grupo. Foi assim... Óbvio que não foi perfeito, mas a gente tava muito conectadas. Eu acho que isso é o mais importante. A Su já tá se trocando pro solo. Ela tem 12 coreografias pra arrumar. É, agora tem menos. Ela é tipo uma coisa meio pós-apocalíptica, o solo dela. Olá, hoje o nosso dia vai ser bem mais tranquilo. Eu não danço nenhuma coreografia, só vão dançar dois solos que eu montei. E o Rodrigo já tá ali ajeitando o pudrinho da Anne, que ainda faltam uns detalhes. Tô fazendo o almoço, a gente pôde dormir até um pouco mais tarde, que foi ótimo. Eu tô muito animada pra esses solos, elas são muito talentosas. As duas estão no solo de jazz, o da Anne é uma coisa mais musical e da Manoel um jazz lírico. Isso, bem apertadas as coxas no Chenet. E avança no Grand GT. Alto. Isso, agora foi bom. Estamos aproveitando que hoje não tem várias pessoas para serem maquiadas e vamos dar um passeio no shopping. Tô toda descabelada, mas eu me recuso a prender o cabelo, porque eu fiz coque todo dia. A gente encontrou nesse shopping várias coisas veganas diferentes, assim, tipo snacks. Aí eu decidi que a gente vai gravar um vídeo provando snacks veganos que eu nunca comi. Já deve ter saído no canal, provavelmente, a essa altura do campeonato. Se o vídeo saiu, vai estar aqui no card. Se não saiu, eu só vou cortar essa parte fora. Gente, olha que shopping mais bonito. Eu vou aqui na Centauro dar uma olhada nas coisas esportivas. Eu não acredito. Quantos pagaram pra andar nisso, Manoela? A gente começou aqui com as maquiagens. Essa aqui é da Manu. E ela é o Andy, de Peter Pan. E essa aqui é a maquiagem da Anne. A coreografia dela é estilo burlesque. E é isso, eu tô assim. Porque hoje eu não danço. Eu tô de qualquer jeito. Mostra o figurino. Ai. Ai, a Manu tava muito linda. Eu acho que elas teve muita emoção no palco. E isso é muito importante. E eu tô tão feliz, sério. A Manu tava muito dançada. Ela foi muito bem. Foi muito bem. A gente tá muito feliz por ela. Ela deve tá feliz também. A gente tá no Uber indo pro Airbnb. Já tá bem tarde. Eu tô bem cansada. Mas a gente ainda vai ouvir os áudios que os jurados mandaram das coreografias. Os áudios chegam bem rápido. Assim que o bailarino saiu do palco, quem recebe é o diretor da escola. Então é tipo assim. Saiu do palco, já tá ali o áudio. O que os jurados acharam? Finalmente podendo jantar. Uhul. Animação. Gente, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito longo. Então eu vou dividir o concurso em duas partes. Mas não se preocupem que a próxima parte já vai sair daqui a uns dois dias. Então não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber a notificação quando sair a parte 2, com o resto dos dias e também com o resultado, a colocação de cada coreografia. Se você gostou, deixa o like que me ajuda muito aqui com o canal. É isso. Um beijo e até daqui a uns dias com a parte 2.